Dividir o polinômio P de x igual a x na quarta mais x na terceira mais 2x menos 4 pelo monômio x mais 2 Como nós estamos dividindo P de x por monômio x menos a de modo geral, genérico né Então esse a para nós aqui no caso é menos 2, porque x menos menos 2 dá mais 2 x na quarta dividido por x dá x na terceira, tá certo? x na terceira vezes x dá x na quarta x na terceira vezes 2 dá mais 2x na terceira, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos somar, só que antes de somar nós vamos trocar o sinal aqui Então aqui a mais vai ficar menos, e aqui vai ficar menos Então, x na quarta com menos x na quarta dá zero x na terceira menos 2x na terceira dá menos x na terceira, tá certo? Mais 2x menos 4 que tá aqui, tá certo? Agora nós vamos dividir isso aqui, como o grau do resto é 3 que ainda é maior do que o monômio aqui Então nós vamos continuar a divisão e vamos colocar aqui menos x ao quadrado Menos x ao quadrado vezes x dá menos x na terceira Menos x ao quadrado vezes 2 dá menos 2x ao quadrado, tá certo? Vamos somar, só que antes de somar nós vamos trocar os sinais aqui Então como aqui é menos, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar mais x na terceira com menos x na terceira dá zero Aqui dá mais 2x ao quadrado Mais 2x menos 4, tá certo? Como o grau do resto aqui ainda é 2, é maior do que o grau do monômio, tá certo? Nós vamos continuar a divisão, porque nós temos p de x aqui, ó Dividido por um p de x Vai dar sempre um quociente, lembrando da aula passada, né? De tal maneira que o quociente vezes esse, tá certo? Vai sobrar um resto aqui O resto pra nós Então p de x pra nós vai ser o que? É q de x Vezes b de x Mais r de x Tá certo? Agora a condição que eu ao grau de r de x O grau O grau de r de x É sempre menor do que o grau de b de x O grau de b de x Ou Né? Ou Ou r de x É identicamente nulo Onde a divisão daí é exata Tá certo? Então vamos lá Vamos continuar a divisão aqui agora Agora nós temos aqui x ao quadrado Nós vamos multiplicar aqui por mais 2x Por mais 2x Por mais 2x Tá certo? 2x vezes x Dá mais 2x ao quadrado Tá certo? É... 2x vezes 2 Dá mais 4x Nós vamos agora somar Só que antes de somar Nós vamos trocar o que? Os sinais daqui, ó Né? Aqui é menos E aqui é menos Vamos somar agora 2x ao quadrado Com menos 2x ao quadrado Dá zero 2x com menos 4x Dá menos 2x E eu tenho menos 4 do lado de lá Então aqui o grau ainda é igual O grau dali Tá certo? Não é menor Não é menor Então eu vou continuar a divisão Menos 2x Eu vou colocar aqui menos 2 Tá certo? Menos 2 vezes x Dá menos 2x Menos 2 vezes 2 Dá menos 4 Agora nós vamos trocar Somar Aqui Só que antes disso Nós vamos trocar o sinal aqui, né? Aqui é mais Aqui é mais Então vai dar o que? Menos 2x mais 2x dá zero Menos 4 mais 4 dá zero Então o resto pra nós Isso aqui, né? Lx é o polinômio Identicamente nulo Então a divisão Divisão, né? Divisão Exata 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 Obrigado.